Eu vi gravidade de Alfonso Cuarón e fiquei absolutamente empolgado. Primeiro que o Cuarón é um diretor do qual eu gosto muito, é um diretor extremamente eficiente, tecnicamente é um diretor muito competente, o que faz uma diferença, não adianta, porque tem diretores que sabem contar uma história de uma maneira burocrática, quase como se eles estivessem simplesmente ilustrando o roteiro. E tem diretores que eles conseguem imprimir personalidade e autoralidade aos filmes de uma maneira inventiva, de uma maneira criativa e que ainda assim, além dessa autoralidade, dessa inventividade, ainda conseguem criar o clima, a atmosfera necessária para aquela história específica que eles estão contando. E o Cuarón é um diretor que sempre conseguiu fazer isso muito bem. Tanto quando você fala tudo sobre minha mãe, e minha mãe também, Prisioneiro de Azkaban, Filhos da Esperança, ele navega por gêneros diferentes, por histórias com temas, atmosferas e completamente diferentes uns dos outros, ele sempre consegue imprimir, do ponto de vista técnico, uma característica de inventividade, ele surpreende o espectador, como ainda consegue criar a atmosfera necessária para o filme. E ele faz isso com Gravidade, e mais uma vez faz isso muito bem. Gravidade é um filme, eu vou tentar evitar spoiler, claro, ao máximo, mas Gravidade é um filme que se passa todo no espaço, e não se passa em tempo real, mas ele dá a impressão de se passar em tempo real. Eu diria até que durante a maior parte do filme ele se passa em tempo real, e aí ele começa a introduzir algumas elipses. E nessa proposta de contar um filme que se passa todo no espaço, em tempo quase que real, ele conta uma história, é um filme desastre de certa maneira, em que ele conta a história de dois personagens que são colocados em uma situação de extrema dificuldade, em função de um desastre, enquanto eles estão fazendo reparos em uma estação orbital, e tem que lidar com os problemas, enfim, com os problemas que surgem em função desse desastre, para que eles possam sobreviver. Que são os personagens da Sandra Bullock e do George Clooney. Aliás, o filme já abre com um plano, não é um plano de sequência, porque ele se passa todo no mesmo lugar, no mesmo tempo, mas um longo plano que é absolutamente espetacular. É claro que nesse caso, como os efeitos especiais são abundantes, são provavelmente um uso de green screen, provavelmente não, obviamente um uso de green screen constante, do ponto de vista de movimentação de câmera, você sabe que você está vendo uma câmera navegando num estúdio verde, mas no efeito final do filme, quando a gente vê a câmera orbitando em torno dos personagens, se aproximando, saindo em torno do satélite, é um negócio muito impressionante, é um longo plano, deve durar quase que uns 10 minutos, quando nós somos apresentados, os personagens é o drama principal que eles vão viver, sem cortes aparentes, é claro que tem corte ali, mas enfim, de novo, não são cortes aparentes, em que a câmera se aproxima, se afasta, e é um plano realmente assim, é virtuoso, e já vai apresentando os personagens e colocando, criando a situação básica. E um pouquinho depois, o Cuarón faz um outro plano espetacular, no qual ele mergulha no capacete da personagem da Sandra Bullock, e nos oferece o ponto de vista dela, ele transforma aquela câmera numa câmera subjetiva, sem haver corte, então aí sim eu diria que é um plano de sequência, porque a gente muda o espaço, a gente vai de um espaço objetivo, para um espaço subjetivo, sem corte, que é um negócio espetacular, um negócio sensacional. E a partir daí, como eu falei, em vários momentos, o Gravidade surpreende a partir da movimentação de câmera, a partir dos pontos de vista que a câmera assume, porque a grande liberdade que o Cuarón tem em fazer um filme que se passa no espaço, em Gravidade Zero, é o fato de que a câmera não tem que respeitar, inclusive, eixo nenhum, porque ela pode movimentar, ela pode soltar o eixo, ela pode virar de cabeça para baixo, mostrar a Terra de um ponto de vista ou de outro, e isso tudo vai respeitar a geografia, porque na Gravidade Zero não tem um eixo a ser respeitado. E o Cuarón explora isso muito bem. E com isso ele vai criando um clima de tensão que é sensacional, porque se você para para pensar, é um filme que se passa, como eu falei, no espaço, mas ele consegue a proeza de, mesmo contando uma história que se passa no espaço, criar um clima paradoxalmente claustrofóbico. E à medida que ele vai introduzindo novos obstáculos, novos problemas, o filme vai se tornando cada vez mais claustrofóbico, cada vez mais tenso, e realmente é um filme espetacular. Eu vou escrever sobre ele, mas eu sei que a maior parte das vezes quando eu falo que eu vou escrever, eu não escrevo, vou tentar escrever sobre ele, mas eu recomendo muito, eu fiquei realmente muito, muito encantado com o Gravidade. É isso. Um grande abraço e bons filmes.